Música Belos e malditos, feitos para o prazer Os últimos a sair, os primeiros a morrer Belos e malditos, eles ou ninguém De carne quase sempre, são anjos para alguém São anjos para alguém Música Suave é, suave é, a noite é De bar em bar De bar em bar De bar em bar Belos e malditos, empados por viver Num mundo feito de tédio e cego para o poder Belos e malditos, drama e carnaval O lado escuro do paraíso O bem que vem do mal O bem que vem do mal Suave é, suave é, a noite é De bar em bar De bar em bar De bar em bar Eles brincam com o fogo E sabem queimar 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 Suave é, suave é, a noite é De bar em bar De bar em bar De bar em bar De bar em bar A-da-da-da-da A-da-da-da-da-da-da